Francis, o historiador Flávio José foi fundamental para essa construção, que é a construção do cristianismo. Existem correlações que podem verificar entre as obras desse autor e os evangelhos do Novo Testamento? O que você acha? Sim. Sim, com certeza. E uma coisa que eu já falei em algumas lives, por exemplo, é que se existisse só o evangelho de João, não existiria teoria flaviana e provavelmente nem a multiversal flaviana. Por quê? Porque os únicos evangelhos que vão fazer referência a Joséfo, e Joséfo aos evangelhos são os sinóticos, que é sobre a guerra. Você não tem nada em João que fala sobre a guerra judaica. Nem as parábolas dos evangelhos sinóticos, por exemplo, que são sobre os flavianos, você não tem. Então, o foco do evangelho de João é só teologia, é criação da religião. Então, a gente vai encontrar realmente a conexão evangelho sinóticos e Joséfo nos sinóticos. Então, a gente tem, a gente reconhece que os evangelhos beberam de Joséfo e Joséfo também bebeu ali. Na nossa pesquisa, a gente, por exemplo, sempre diz, Marcos foi escrito primeiro, depois você vê em guerra dos judeus, depois Mateus e Lucas. Porque Mateus e Lucas, eles vão usar Marcos, porém, eles vão usar muito Joséfo. E isso eu vou mostrar agora nos slides. Por quê? Porque as profecias que você encontra em Mateus e Lucas são muito mais abrangentes do que Marcos. Porque os autores de Mateus estão olhando para Joséfo, quando eles estão colocando na boca dele. E eu trouxe, eu acabei escrevendo aqui, eu trouxe um texto aqui, porque a gente sempre... Houve críticas ao Etio, tanto do Richard Carey como do outro autor. Ele vai falar que chama isso de paralelomania. E, na verdade, não é paralelomania. O que é paralelomania? Vou trazer aqui, né? Ó, sim, os evangelhos trazem duas histórias, uma fictícia e outra real. Isso aqui é evangelho sinótico. Os evangelhos sinóticos têm uma história real, é a fictícia. A fictícia é a história de Jesus, que é aquela criança que nasce de uma virgem, um Deus, ele transforma água em vinho, anda sobre as águas, voa, ressuscita, ou seja, a fictícia é ficção. Então, onde está a história real? Na guerra, nas profecias. E as profecias, a gente vai encontrar elas em Joséfo. Exatamente como Jesus previu, a gente vai encontrar em Joséfo. Então, existe essa conexão, e isso não é paralelomania. A fictícia é sobre a vida sobrenatural e aventureira de Jesus. A real é baseada nas profecias e parábolas, as quais se referem à Guerra de 70 e Portabelo, Portabelo Slavianos. Eu trouxe esse texto aqui, desse site, aqui, ó. Vai dizer o seguinte, É comum na escrita de Etio, aqui fazendo uma crítica a ele. Ele regularmente escolhe Joséfo para alusões extremamente improváveis, improváveis, no Novo Testamento. Às vezes, usando suas próprias traduções idiosincráticas em termos. Para ser franco, isso não é bolsa de escudo. Então, aqui, ele está praticamente usando o Richard Carrier e o Robert Price. Hoje, o Robert Price já está do lado do Etio e estão fazendo o trabalho junto, mas o Carrier... Então, eles chamam de paralelomania, mas não é. No próximo slide aqui, eu explico aqui o que é o paralelomania. As profecias e relatos de Joséfo são paralelomanias? O que é paralelomania? Na análise histórica, na crítica bíblica e na metodologia, religião comparada, a paralelomania tem sido usada para se referir a fenômeno mania, onde os autores percebem semelhanças... Pode ser que sim, pode ser que não. Vocês já ouviram isso, né? Aparentes e constroem paralelos e analogias sem base histórica. Então, isso é paralelomania. Então, Etio, a teoria flaviana é baseada em paralelomania? Não. Aqui, eu estou dizendo. Veja, por exemplo, as parábolas. Isso aqui, inclusive, eu tenho um vídeo que eu mostro aqui. O Evangelho de Lucas, por exemplo, ele vai falar sobre aquela passagem... A parábola dos talentos aqui. Parábolas dos talentos, o autor de Lucas, ele se tirou de Joséfo. Olha só, Lucas vai dizer o seguinte aqui, ó. Um nobre viajou ao lugar distante para se tornar rei. O que que Joséfo diz no livro dele? Vespasiano e Tito viajaram ao Egito para se tornar imperadores reis dos judeus. Isso aqui, na verdade, não é o texto deles, tá? Isso aqui é o resumo que eu fiz, tá? Isso aqui não é o texto dele. No vídeo que eu fiz sobre isso aqui, eu mostro o texto. Eu faço essa comparação. Então, o autor está olhando para Joséfo quando está escrevendo a parábola dos talentos. Aí, por exemplo, Lucas, os servos odiavam o rei. No caso de Joséfo, os judeus odiavam os imperadores. Lucas, ele era um homem muito severo, o rei. Vespasiano era um homem muito severo. Isso está nos textos de Suetônio, por exemplo. Ele exigiu aquilo que não plantou. Os romanos exigiam aquilo que também não plantavam. Isso a gente encontra nos filmes. Eles exigiam os grãos dos outros povos. E Lucas enviaram uma embaixada contra o rei. Joséfo, ele diz exatamente isso, que os judeus enviaram uma embaixada contra o governo dos flavianos, lá no Egito. Aí, Lucas termina dizendo assim, que Jesus mandou trazer aqueles que não aceitavam o seu governo e mataram na sua frente. Tito faz exatamente isso em guerra dos judeus, lá conversando, já depois que terminou a guerra, ele manda trazer os sacerdotes na frente dele e diz para matar todos aqueles que não aceitavam o governo deles. Então, não é a ips litris, as palavras, mas a sequência é a mesma. Exatamente. Tá? São muitas correntes. Então, o autor está olhando e está criando isso aqui. Quem tem esse rei aqui? De onde Jesus está tirando isso? Não ele está criando. É o autor que está criando. Ele está usando o Joséfo. Ele só vai fazer uma inversão aqui, né? Que, no caso aqui em Tito, Tito primeiro mata esses sacerdotes aqui que não queriam o governo dele. E aí ele vai começar a falar. Ah, vocês estavam tudo bem. E aí vocês mandaram embaixada contra nós. Ou seja, baseado em uma história real. O Scania, por exemplo, já trouxe dois vídeos já falando sobre isso. Então, as parábolas são sobre os fobianos da Guerra de 70. O autor está colocando na boca de Jesus. Não é Jesus que está lembrando das parábolas e dizendo não. Então, as parábolas já são uma ligação de Joséfo com os evangélios. Aí a gente vai encontrar as profecias. Na página seguinte, Lucas diz. Isso aqui, você vê como é muito claro que o autor está olhando para Joséfo. Então, Lucas vai dizer o seguinte, em Lucas 19. Então, veja, as parábolas são sobre os fobianos. Agora, a gente fez as profecias. Olha que interessante. Lucas diz. Mas agora, eles estão escondidos em seus olhos. Por dias virão... O que ele está falando aqui? Da Guerra de 70. Por dias virão em cima de você, judeus. Quando seus inimigos vão construir um aterro, ou seja, um muro, em torno de você. Vão cercá-lo e fechá-lo de todos lados. E nivelar você e sua família dentro para o chão. Então, ele está dizendo aqui, vai construir um muro em volta de vocês. Seus inimigos. Quem são os inimigos? Os romanos. E olha aqui que a gente encontra em Joséfo. Eles devem construir um muro em volta de toda a cidade. Que era, pensava ele, ele quem tinha, a única maneira de evitar que os judeus saíssem de qualquer maneira. Então, eles se desesperariam totalmente em salvar sua cidade. E assim, rederciam a ele. Ou ainda, seriam facilmente conquistados quando a fome ou os enfraqueceira ainda mais. O que é interessante aqui? Então, veja que Jesus está falando disso aqui, desse cerco. Pô, Jesus realmente, então, ele conseguiu ver lá na frente que o Tito cercou tudo? Não. O autor está olhando para o texto de Joséfo. Agora, o que é interessante aqui? É que, além do autor de Joséfo, por exemplo, Jesus fez a profecia. É por isso que a gente fala assim, para você ler o Evangelho Sinótico com guerras judeus. Por que acontece? Veja que Jesus só fala que vai acontecer isso, vão cercar com muros. Joséfo está explicando o porquê construir o muro. Que era o quê? Que era uma tática de guerra. Que eles faziam com que o povo sentisse fome e se entregasse. Então, Jesus não está explicando isso, né? Ele não explica, ah, por que foi o caso disso? Não. Ele não. A gente vai encontrar a resposta em Joséfo. Ou seja, você olha as profecias de Jesus e depois você olha elas sendo cumpridas em Joséfo. Em Joséfo. Então, veja que isso não é paralelomania. Isso é uma conexão. Os autores do Evangelho estão usando Joséfo. Então, essa ideia do Richard Carey e do Robert Price, nós desconstruímos elas, justamente com essas profecias. Porque isso aqui não é paralelomania. Não. Com certeza não é. A gente vê correlações incríveis entre os textos do Evangelho e Joséfo. Não tem como fugir disso, né? Não tem como fugir. Aí, no próximo, eu trouxe aquilo que eu já mostrei aqui, né? De Mateus 21, ele vai ter o seguinte. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus será tirado de você, que seja judeus, e dada a uma nação que produzirá frutos. Quem quer? Roma. Olha, Joséfo dizendo aqui, olha. Isso aqui, ele está conversando com Deus. Ele está conversando com Deus aqui no quartinho dele, sozinho. E aí, ele escreveu. A gente sabe se ele conversou ou não? Não sabe. Mas ele está dizendo aqui, olha o que ele diz. Desde que te agrade que criou a nação judaica, deprima a mesma. E desde que toda a sua boa fortuna foi passada para o lado dos romanos. Olha o cumprimento da profecia de Jesus. O reino de vocês vai ser tirado e dada a uma nação. Ele está dizendo aqui, olha. A boa fortuna dos judeus foi tirada e passada para os romanos. Então, você lê as profecias de Jesus, olha para Joséfo e Joséfo mostra que foi cumprida. Só que isso é uma profecia que é historicizada. E desde que você escolha dessa minha alma para prever o que irá a seguir, eu, de bom grado, dou eles, minhas mãos. E estou contente em viver. Então, ou seja, os autores dos evangelhos estão olhando para a fonte J. Não existe fonte P. Fonte J. Fonte J existe e aqui a gente está trazendo aqui a evidência. O próximo aqui diz o seguinte, olha. Pois como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do filho do homem. Onde quer que esteja a carcaça, as águias serão reunidas. Isso aqui é traduzido nos evangelhos como abutre. Existe, inclusive, o tradutor, isso é o Scania que trouxe essa descoberta, né? Porque o Scania diz, não, a palavra aí é águia, não é abutre. Existe uma palavra grega para abutre. Aí o tradutor diz assim, olha, a palavra ali é águia. Mas como a águia não voa, não está por cima de carcaça de mortos, tem que ser abutre. Entendeu? Aí, onde que ele está dizendo? O que significa isso daqui, então? Aí nós da multiversão flaviana, né, com os nossos olhos flavianos aqui. Aí o Scania descobriu esse texto aqui em José. Que é exatamente isso. O que são as águias? As águias são os romanos. Ele não está falando da águia do pássaro. As águias são os soldados romanos. E o relâmpago que sai do oriente, que é o relâmpago? É o símbolo romano nos escudos. É um relâmpago de Zeus, Lúpiter e uma águia. Então, aqui é claramente os romanos. Jesus está prevendo os flavianos novamente. O José pediu o seguinte, o tempo estava fervendo de calor, tão cheio de fogo em toda a sua parte, que o sangue era maior em quantidade do que o fogo. E aqueles que foram mortos em maior número do que aqueles que os mataram. Pois o chão não parecia visível para os cadáveres, as carcaças, que já diziam sobre ele. Mas os soldados percorreram montes desses corpos enquanto corriam sobre os que fugiam. Olha aqui as águias reunidas sobre a carcaça. É disso que está se referindo. Exatamente. E você, né? Então, não existe... Volta aqui para nós um pouquinho. Não existe paralelomania. Não. As profecias é isso. É a conexão. Para você... Ah, Jesus fez essa profecia. Isso aconteceu? Olha em José, como se vai encontrar José dizendo exatamente como foi cumprido. E ele vai explicar o porquê. Só que isso é preciso a gente tirar. Toda a crença, nosso preconceito, senão você não enxerga isso. Porque está ali na cara do burro. Sim. Estudar com o olhar e vestido. Essa passagem, essa passagem, eu estava num grupo de cristãos, que colocaram eu lá, só eu de ateu. E eu trouxe essa passagem aqui, um cara lá, um teólogo que entende de grego lá, falou, não, mas isso aí é... Claro, aí serve tanto para a buta e águia. Como eu não tenho entendimento de grego, eu fiquei calado. O cara... Aí eu cheguei para o escânero e escânero. Essa passagem aqui, o teólogo lá, que entende de grego, falou que isso aqui serve tanto para a águia como para o buta. É isso mesmo. Aí foi aí que o escânero chegou e falou, não, está aqui. Aí ele trouxe essa tradução, não, aqui é a águia e aqui estão os soldados romanos. Aqui se referindo. Só que essa descoberta de José, ele descobriu muito tempo depois, pesquisando. Então, primeiro ele falou, olha, aqui é soldados romanos. Beleza. Mas e aí, agora como que a gente vai provar? Então, é o que a gente fala. A gente consegue descobrir. Agora, para trazer evidências, para provar, cara, é pesquisa de meses. Não é tão simples. Você vai apertar o botão, pronto, já vem a resposta. A gente pesquisa, a gente tem que ler. E eu já tinha lido esse texto. Isso que é engraçado. Eu já tinha lido esse texto e não tinha sacado isso. Aí o escânero descobriu aquela passagem lá das águias reunidas. E aí ele fez um vídeo só sobre isso. Um vídeo de uma hora e pouco. Um trabalho de formiguinha mesmo, de você estar comparando, correlacionando, conhecer as obras do Flávio e José, porque muitos nem se dão ao trabalho de conhecer e nem querem. Ah, não tem nada a ver com o Flávio e José, pronto, nega ali, acabou. Senão vai atrás de verificar o que está sendo informado, as referências indicadas. É uma pena, é triste isso, mas é uma escolha. É, porque vai a gente contra a crença dele e a academia. Por exemplo, se o cara defende o Jesus histórico, caramba, ele vai dizer, caramba, os historiadores desde o século XIX aqui provando que Jesus histórico existiu. Agora, vocês aí, por poucos anos, querendo tirar todos os créditos do cara. Não, a gente não quer tirar os créditos, a gente simplesmente está mostrando aqui as nossas expertas e estamos provando. Acabamos de mostrar aqui. É o mais importante, só. Ah, eu acho que é. Primeiro nós achamos. Aqui tem que ser os humanos. E agora, como que a gente vai provar? Então, a gente, geralmente, a gente, quando a gente tem só achismo, a gente fica quieto. Então, quando a gente consegue uma evidência, ah, então agora vamos apresentar. Multiversal Flaviana. Sob censura e salvo melhor juízo.